Cadê uma faca? Epa, agora consegui, gente, ó Ih lá, ih lá, ih Oh, oh, oh Desce, desce, desce Ó Olha só Olha, gente Gente, olha só Tchan, 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 tchan Tá curioso? Tá curiosa? Nós estamos no meio de agosto, gente Vamos topar pra dezembro Tá perto, economize Pra passeio do Natal, tá, gente? Ih, gente Deixa eu abrir mais aqui Rasgou Olha, olha, olha Olha Ih, gente Fiquei chocado, olha, gente Isso aqui, gente, eu vou comprar A cama e o acômodo Pra minha mãezinha, na verdade, né Já comprei ontem, né? Comprei ontem E, né, eu passei no cartão, tá, gente? Passei de uma vez só, sabe? Aí eu vou pagar Quando chegar a fatura chegar, tá, gente? Eu vou pagar ele Olha, gente, ó Né, olha Olha, gente Vamos lá Vamos lá Olha Olha Eiva Gente, é muita grana, gente Olha Olha, gente É muita grana Veja só Olha, gente É dinheiro demais, gente Será que vai dar pra comprar a cama? E um acômodo pra minha mãe? Gente do céu Espero que sim, gente Oba Essa é uma verdadeira economia caseira Veja vocês aí, ó Vamos, papá Olha, gente Eiva Opa Esvaziou Opa Esvaziou, gente Deixa eu olhar, gente Pela câmera Porque eu tô curioso Tô bem pra ver De longe, tá, gente? Não gosta do barulho da mesinha, não, gente Olha, gente Olha só Eita É babado, gente É babado